Este é um capítulo extraordinário e é conhecido como capítulo da fé. Paulo aqui define o que é fé. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. A fé, amigos, é muito importante. Na verdade, a fé é imprescindível, porque somente pela fé somos capazes de crer no poder de Deus. Somos capazes de agradar a Deus. Dos versos 4 ao 40, Paulo menciona pelo menos 16 pessoas de fé e afirma qual ou quais atos de fé essas pessoas praticaram. Durante a leitura, o autor menciona o sofrimento desses homens, dessas mulheres que tiveram muita fé. Por exemplo, tortura terrível, vergonha, açoites muito cruéis, aprisionamento, apedrejamento, um deles foi cortado em dois, morte pela espada, extrema pobreza e ainda tem outras questões que eles sofreram. Uma parte muito interessante da leitura é quando Paulo diz que essas pessoas resistiram e mantiveram sua fé firme em Deus sempre. Resistiram, sabe por quê? Porque contemplaram a cidade invisível de Deus. Resistiram, sabe por quê? Porque para elas o sofrimento por Cristo era muito melhor que todas as riquezas deste mundo. Elas resistiram, porque tiveram uma ideia de sua própria ressurreição. Isso fortaleceu a sua fé diante das provações. E qual foi a recompensa dessas pessoas? Durante a sua vida na terra, essas pessoas receberam a aprovação de outras pessoas, o reconhecimento de outras pessoas. E também receberam a aprovação temporária de Deus. Mas no futuro, amigos, no futuro bem próximo, esses homens e mulheres de fé receberão a aprovação total, a aprovação eterna de Deus. E você? A sua fé é firme em Deus? Cultive e fortaleça a sua fé nas experiências diárias de uma vida vivida em total dependência do Pai Celestial. Faça isso. Deus nunca vai desapontar você. Bênçãos para o seu dia. Bênçãos para a sua família.